A brincadeira agora é dividir 25.123 por 25. Eu já coloquei aqui a tabuada do 25 para nos ajudar. Gostaria de lembrar que esse número é o dividendo e esse número aqui é o divisor. Nosso objetivo é encontrar o maior número possível, que multiplicado por 25 chegue o mais perto possível de 25.123. Vamos lá. A gente começa da esquerda para a direita, considerando os algarismos até formar um número maior ou igual a 25. O 2 é menor do que 25. Quando eu considero aqui até o 5, eu já formo aqui 25. Já dá para dividir. O que eu estou considerando? Aqui é unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar. Então, eu estou considerando aqui que eu tenho 25 unidades de milhar. Dá para dividir para 25. Dá 1. 1 vezes 25. 25. E não sobra nada. O que isso significa? Que eu distribuí as 25 unidades de milhar em 25 partes. Cada parte é uma unidade de milhar. Então, eu vou considerar o próximo algarismo. Ele representa uma centena. Observe que 1 é menor do que 25. Então, a casa das centenas, que vem logo após as unidades de milhar, vai ficar vazia. Porque não dá. 1 é menor do que 25. Então, eu vou preencher aqui com um zero. E vamos considerar o próximo algarismo. Ele é um 2. Então, como ele está aqui na casa das dezenas, eu tenho aqui 12 dezenas. 12 ainda é menor do que 25. Não dá para realizar a divisão. Então, eu vou preencher aqui com outro zero. Vamos considerar agora a casa das unidades. Então, eu tenho aqui 123 unidades. Agora sim, eu vou poder dividir por 25. Formou-se um número maior que 25. Quando eu observo aqui os múltiplos de 25, aquele que chega mais perto de 123 sem passar, é quando eu multiplico por 4. Então, eu vou preencher aqui a casa das unidades com 4. 4 vezes 25 igual a 100. Então, ainda sobra quanto? Sobra 23 unidades. Nesse vídeo, eu vou fazer a divisão deixando o resto mesmo. E vou lembrar para você que esse cara é o dividendo, esse é o divisor, esse aqui é o quociente e esse é o resto. Como é que eles se relacionam? O dividendo, que no caso é 25.123, deve ser igual ao divisor, que é 25, vezes o quociente, que é 1.004, mais o resto, que no caso é 23. Existe uma outra linguagem que é focada no resto. Que linguagem é essa, professor? Essa daqui, você pode dizer que 25.123 é congruente a 23, aí abre assim parênteses, módulo 25. Quando a gente escreve assim, a gente está dizendo que 25.123 menos 23 é um múltiplo de 25. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!